E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos conversar sobre os resultados do Prêmio Ludopedia. Eu, mas o Eduardo Felipe, do Jogada Histórica, fomos lá na página do Ludopedia, onde tá o resultado final, né, dos melhores de 2021, e fomos analisando categoria por categoria, desde os jogos até os criadores de conteúdo. Eu dividi em partes, porque ficou quase duas horas, né, a live, então eu vou dividir em vários pedacinhos de 20 minutos, com os temas dos jogos, quais foram as categorias de criação de conteúdo que a gente trocou a ideia, enfim, vai tá tudo aí na descrição. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, agora você tem duas formas de ajudar o Aftermath na criação de conteúdo. Aquela já tradicional via PicPay, onde você procura por Aftermath e IBGE, escolhe qualquer um dos três planos e já ajuda a gente absurdamente. E a outra é pelo LivePix, onde você pode fazer um Pix direto pro Aftermath, sem expor seus dados, cara. É tranquilinho, você segue lá o mesmo padrão de 10, 20, 30 reais, pra poder participar dos sorteios mensais de quem apoia a nossa criação de conteúdo. Então escolhe sua plataforma e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, que tá inaugurando um espaço físico em Porto Alegre. Você pode comprar o seu jogo, a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que recentemente lançou uma coleção mó virada das bolsas dela, e ó, eu sorteio uma bolsa todo mês pra quem apoia o canal via PicPay ou LivePix. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Já partiu, que prêmio do Dupil já foi esse, hein? Ó, audiovisual. Mas é o voto. O audiovisual, ser bem sincero pra vocês, irmão, o Covil se dedica pra caralho, não tem caô. Não tem caô, não tem caô. Eu, eu, pra fazer live todo dia, eu sozinho, já é foda. O Covil ainda organiza outros. Tu não vê a live do Paulo sozinho, é a live do Paulo com alguém, aí tem que convidar, tem que escrever o roteiro, tem que isso, tem que aquilo. Eu quase fui na Covil só pra saber se Divinópolis tem mais de 24 horas por dia. Ah, é, né? Pra ver qual é a parada, né? Então não tem qual é. Mas, mas farei críticas aqui. Calma que a gente vai chegar nas críticas daqui a pouquinho. Ó, cadê você, cadê você? Eu não tô achando, caralho. Por quê? Eu tava vendo aqui, teve uma diferença enorme da primeira fase pra segunda fase. Porque eu vou ser bem sincero pra vocês, na segunda fase eu meio que cago. Ó, aqui ó, na primeira fase eu passei em quarto, 832. Coladinho do Jack, com 848. Sacou? O Borges e o Mesa Secreta aí, que eram os canais que estavam batendo na porta todo um ano aí. O Borges e o Borges entrou porque o Studart saiu. Acho que se o Studart estivesse aí, o Borges e o Borges não estariam entre a gente. Estariam o Studart aqui, na minha frente, aqui no meio, sei lá e tal, não sei o que. Aqui, meu irmão, olha só. O Covil, investimento do caralho. O Romy, só fazer ter duas filhas pra tomar conta. Ainda conseguir gravar o que ele grava de explicação de regra, do jeito que o Romy escreve, ele tem que estar aqui. O Marcelo, meu irmão, o que o cara tem investido em infraestrutura... Falou Marcelo, eu levei dois segundos pra... Tá, eu tenho que parar com isso que ele já me chamou a atenção pra chamar ele de Jack, levar a frente da galera. Eu levei dois segundos, mas sei lá, o Jack tá... O Jack, o Jack, o Jack, ele tem um investimento em material de estúdio que ninguém aqui, ó, do Covil ao Raymond Meeple tem. E eu vou te falar, e ele tem o conhecimento também. Até desse caso da Nerd Criativa dos 40 mil lá, que o Tiago perdeu, que a gente vai fazer uma campanha pra ajudar eles. Eu vou botar amanhã no Stories do Aftermath a vaquinha, que ele não fortaleceu ainda. Vou até botar aqui o link, ó. Não, não vou botar o link agora, não. Depois eu vou criar um comando aqui, pra quem quiser doar lá, pra ajudar o Tiago e a Karen a conseguir dinheiro pra comprar o material de volta, que eles foram roubados. Não sei se vocês estão sabendo, mas eles foram roubados, né? Uma mochila com 40 mil equipamento roubaram dentro de um evento em São Paulo. Já tá saindo no jornal lá e os caralho. Sacou? Então aqui, beleza. Sacou? Bordes e Burgues abraça, o Mesa Secreta abraça e vambora. Aí na fase final, mostra o quanto eu tô no foda-se. Ó, primeira fase é a Mesa Secreta, entrou com 549. Aqui já ficou... Aqui eu fico puto. Mídia social, mas depois eu vou falar sobre isso. Isso aqui me deixa puto pra caralho. Aqui no audiovisual, o Bordes e Burgues vai pra terceiro, cara. Ele passa o Jack e me passa. Por quê? Não sei. Eu só sei que eu cago pra segunda fase. Não peço voto, não tô nem aí. Porque eu acho que o Covil já vai ganhar mesmo. Sacou? E o Sandro, ele é da Bordes e Burgues, tá lá pedindo voto. Gente, vota nas linhas, vota nas linhas. É merecido. Mas infelizmente, essa reta final aqui não diz muita coisa. O que diz muita coisa é o filtro inicial lá. É a minha opinião. Porque no final, a gente já sabe que o Covil vai ganhar. Já sabe que o Covil vai ganhar. O Covil é o Los Hermanos do Board Game, né? Tem, tem, tem... O Clóvis Bornai do Board Game. Tem, 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 tem os fãs mais dedicados do, 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 do cenário, Bray. Do cenário. Eu só fico triste com o criador de conteúdo lambendo o saco deles, né? Porque eu acho que cada um pode fazer o seu trabalho e chega lá. Não precisa ficar lambendo o saco do Covil. Covil tá aí, cada um faz o seu trabalho, faz, 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 faz colab, mas ficar pedrado no saco dos caras pra pegar rebote é muito feio. Fica a dica aí. Beleza? Então aqui, ó, Bordes e Burgues sensacional. Pau. Terceiro aqui. Beleza. Aí, audiovisual infantil. A gente tem uma frase entre nós aqui no nosso grupo secreto do Rio de Janeiro que a gente fala que o Covil só não ganha no mídia e audiovisual porque a logo é diferente. Porque se a logo aqui fosse a do Covil, o Covil ganhava o rombi. Se fosse um guerreirinho. É. Guerreirinho. Pequenininho. Mini guerreirinho. É. A gente tem uma piada nossa aqui que diz. Se fosse, se fosse, estaria aqui. Beleza? Essa é a verdade. Se botar aqui, ó, tirar a Rafa, que é a fofa, e botar o símbolo do Covil aqui, o Covil ganhava essa parada também, né? Ou bota a Rafa com uma armadurinha. É, mano, pode fazer esse símbolo do Covil e meter a Rafa aqui, ó, pá. De armadurinha. Vou falar com o Paulo. Se a logo da Rafa lembrasse a logo do Covil, ganhava aqui também. Sacou? Mas, enfim, o Jogando Junto, lá do Paizinho Vírgula, que faz um trabalho foda também. É maneira, é maneira, é maneira. O Casalol não acompanha há muito tempo. Tem a Tia Fla aqui, que já deu muito o que falar aqui, né, mano? Teve um ano que a Tia Fla bagunçou, ganhou geral, mano. O vagabundo ficou desesperado. E a Tia Fla cagou, nem foi buscar o prêmio no bagulho lá. Mas tem Fla no nome, é brabo. É, tem. Aí perde pro talheres. Sacanagem. Agora vamos começar a falar de coisas sérias, tá? Daqui pra baixo, daqui, ó. Da escrita pra baixo, a gente vai trocar um papo sério. Tô nem aí. Vambora, vamos mandar o papo aqui. Ó, escrita. Mídia escrita. Covil ganha. KK 955. Depois vem Mesa Secreta. Espírito de The Joes. E o último aqui, não vou nem citar o nome, porque eu não quero nem falar esse nome, que se falar três vezes, o maluco aparece no teu lado, né? Aparece na estação do MEC. É, aparece na estação do MEC. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu não tenho a menor dúvida sobre o trabalho e a dedicação do Covil em criar conteúdo. Mas eu não vejo a menor necessidade dele ganhar na escrita, ganhar no podcast e ganhar em tudo que tiver que ganhar. Não vejo a necessidade. Por exemplo, é muito mais importante pro KK ganhar um mídia escrita desse. Ah, o KK é amigo dele. É meu amigo mesmo. E eu queria que ganhasse. Foda-se. Não gostou? Foda-se. Mas pra mim é muito mais importante o KK ganhar um Spill des... 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 É dele? Acho que é, não é? Não, não, não. Não é não? Não é não? Enfim, vamos ver aqui como que foi a primeira fase da mídia escrita. Cara, eu sei que é assim, tu falou do KK, o Covil, o canal do Covil, que é excelente, eu gosto muito, ele tem mídia escrita, entendeu? Ó, jogando junto, ó, o joga-mana que só escreve. É. Não, é isso que eu ia falar. No Covil tem mídia escrita. O KK é mídia escrita. É, isso aí. Sacou? É isso. É isso, entendeu? Então, pra qualquer um desses aqui, que são focados em mídia escrita, porque tem outros aqui que não são focados em mídia escrita, sacou? Ficar entre os cinco, sacou? Ficar entre os cinco pra fase final tem um peso absurdo, ainda mais na mídia escrita, que é a mídia menos valorizada, que é a mídia menos valorizada, sacou? Não acho que o Paulo é aquele tipo de cara que quer ganhar tudo, que não é o perfil dele, mas eu penso que o Covil poderia repensar isso aí, sacou? Pra gente aí, pô, ainda mais na mídia escrita, sacou? Que tem uma galera que ficar entre os cinco do mídia escrita já daria um destaque, já conseguiria fechar uma publicidade, fechar uma parceria com a editora, que nem tem que... Daqui a pouco a gente vai chegar lá, que eu vou falar que a única coisa boa desse Prêmio Ludopédia foi essa categoria, que a gente vai conversar daqui a pouco ali, sobre ela, sacou? Tipo assim, não tô falando que o Covil não merece, merece, sempre que mais ou menos, né? Sempre que mais ou menos, né? Porque a pessoa responsável pelos textos lá é bem tenso, né? Mas enfim, o Covil merece pela dedicação que eles têm na produção de conteúdo e por aí vai. Mas será que, por exemplo, o Covil, por ter ficado em primeiro no mídia escrita, ele vai fechar mais patrocínio? Ele vai fechar mais ações? Ele vai negociar o melhor patrocínio com o patrocinador dele porque ele ficou entre isso? Isso aí ele já leva no audiovisual. Isso ele já leva no audiovisual. Eu prefiro continuar perdendo pro Covil pelos próximos cinco anos do que ver o Covil ganhando a parada toda em todos os quesitos e não deixando as outras mídias crescerem. Mas essa é a minha opinião do Fabrício aqui. Por exemplo, no mídia podcast, desculpa, a dedicação do Gambiarra, Board Games, com podcast, é maior do que todo mundo aqui junto. O Gustavo é foda. O Gustavo, eu já gravei com o Gustavo muito programa ali do Gambiarra, cara. E ele tem um cuidado absurdo, cara. No mídia podcast, não tem ninguém aqui que produz e edita podcast melhor do que o Gambiarra podcast. Bom, o Gambiarra é show, cara. Não tem. O CorujaCast se dedica, mas o CorujaCast é uma galera. Sim. O CorujaCast é uma galera. O Rafa divide tarefa com outra galera pra poder produzir. E isso é muito... Tipo assim, ah, tô diminuindo e o caralho. Não tô diminuindo. Mas o Rafa, ele divide as tarefas. O Gambiarra, o Gustavo mata no espeito sozinho com a namorada dele, que eu esqueci o nome dela, cara. É verdade, cara. Sacou? Então, o Gambiarra ganhar o mídia podcast é um divisor de águas pra ele que não vai ser pro Covil. Verdade. E o Gustavo, cara, eu acompanho muito ele no Instagram e às vezes eu até troco uma ideia com ele. Cara, ele joga quase todo dia, cara. Sim, cara. Ele e a namorada jogam direto todos os dias, produzem conteúdo como se fosse... e produto de qualidade. O Gambiarra não fica na aba de ninguém, não fica no rebote de ninguém, não se pendure em ninguém, cara. E manda convite. E aí, porra, vamos gravar, não sei o que. Eu queria participar mais do Gambiarra do que eu já participo. Teve uma vez que mandaram uma mensagem no Instagram dizendo, ah, tu não gosta do pessoal do Gambiarra, não, né? Eu não entendi nada, porque de onde surgiu isso. Aí eu mandei pro Gustavo, Gustavão, estão falando que a gente não se gosta aqui. Sem sacanagem. A diferença do Covil pro Gustavo ser de 500 votos, quase 500 votos. 600, 600 votos. Sacou? O Gambiarra, se o Gambiarra ganha o de podcast, a vida do Gambiarra muda, ponto. Muda. Ele vai com... Caraca, o mercado vai olhar diferente pra eles, editoras vão olhar diferente pra eles e tal. Por Covil não vai mudar nada. Vai continuar lá com as cotas, enfim. Sacou? Ou é tipo o Oreo eu não conheço. Infelizmente não posso falar. Apesar da Ocubo ter um conteúdo bem maneiro, que é só jogo cabeçudo. Caraca, eu fui elogiar o Lost Token, ó. Ganhei uma raid deles aí. Obrigado, rapaziada, do Lost Token. Então, acabamos de falar de vocês aqui. Acabamos de falar de vocês agora. Depois vai ficar cortado, vai lá pro YouTube. Obrigado aí, ó. Quem chegou, ó. Chegou aí, ó. O Rafa Coelho. Salve, meu brother. Tudo bom? Tamo junto, meu pai. Ó, quem aí, ó. Chegou do Lost Token. Clica no coraçãozinho. Segue o Aftermath aí. Próximos de board game. Nós estamos fazendo aqui a análise dos resultados do prêmio do Ludopide. Rafa. Não, falando... Eu posso repetir rápido pra você. Ele tava falando o seguinte. De todos os cinco criadores de conteúdo de podcast que tem aqui, o que melhor produz e edita é o Gambiarra. E o Lost Token faz isso bem também, só que vocês dividem aí, né? Ah, ganhou também? Ganhou sorteio aqui. Depois vou te mandar lá no WhatsApp. No Lost Token, vocês dividem. Vocês são mais de uma pessoa, né? Vocês dividem as coisas ali. No Gambiarra é o Gustavo e a namorada, né? Matando ali o bagulho. Sacou? E a gente falou da importância que seria o Gambiarra ganhar o Ludopide. Será que isso aqui me lembra? Me lembra aquele torneio do McDonald's que chamava a time de basquete do mundo inteiro na França. Já viu isso? O Vasco disputou esse campeonato e fez a final contra o campeão da NBA, que era o Santo Antônio Spurs. Santo Antônio Spurs. E foi atropelado, mano. Foi atropelado. O Vasco fez a final. O Vasco ganhou do finalista europeu, no desespero total. Quando foi pra final com o Santo Antônio Spurs, tomou-lhe uma barata. Tava o Cal Malone no time. Cal Malone passou o cerol, mano. O Vasco foi atropelado. Então é como se fosse isso. Santos e Barcelona. Aquele famoso Santos e Barcelona. O torcedor do Santo Antônio Spurs nem se lembra dessa parada. Não. Nem se lembra que participou dessa parada. Eu, como vascaíno, me lembro. Óbvio. Sacou? Que a gente chegou na final da Copa McDonald's e perdeu pro Santo Antônio Spurs. Então, pra mim aqui, o Gambiarra é o vencedor. Acho que as editoras deveriam olhar pro Gambiarra e tipo assim, caralho, o Gambiarra tá com 943 pontos. 500 pontos na frente do zombie que tá atrás em terceiro. Se isso aqui não sinônimo de qualidade, de que o Gambiarra manda bem pra caralho, eu sou um Fiat Palio. Cara, o Gustavo manda bem pra caçada. É. O Gustavo se dedica na criação de podcast como nenhum outro de cinco que tem aqui. Edita. Cria. Verdade. Sacou? Nenhum aqui. Que nem no mídia escrita aqui, talvez o Spirul de Joe se dedique tanto à escrita como o Kaká. O Rubens é secreto, o Torugo já falou que é a adaptação do roteiro. Ele pega o roteiro, faz a adaptação e vira texto. Aí é... O Covil tem um cara lá que trabalha pra aqui, que faz lá dentro os textos também. E o Jean, volta e meia, faz um texto e tem não sei o que. Não, não vou nem falar essa tua piada aí não, que tu tá falando, Rafa. O que tu colocado aqui é sacanagem. Ele escreve a parte de trás da caixa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O cara pega a parte de trás da caixa, escreve o texto e é finalista do mídia escrita. É isso aí, velho. Por isso que, infelizmente, o Prêmio Ludopidia tá perdendo a credibilidade. Tu quer ver? Aqui no Mídia Podcast, cadê o Bordidi do Diogo Braga? Pois é. O Diogo não quer participar. O Diogo já virou e falou, não, não quero participar do Prêmio Ludopidia não. Bordidi é bem, né? Didi cagou pro prêmio. Isso aí, o Didi não quer. O Didi não quer. O Didi nem posta aqui. E ó, o Jack também não posta. Eu não vi o Jack pedindo voto pra ninguém. Será que o caminho do Aftermath vai ser isso também? Infelizmente, o Prêmio Ludopidia, você chegar aqui, é uma piada, bro. Isso aqui é uma piada. Infelizmente. Infelizmente. Ah, mas olha aí, hein? Eu já fui bloqueado por esse aí. Irmão, aí é com eles. Eu tô, inclusive, usando uma camisa aqui que eles me deram de presente, ó. Essa aqui, ó, ganhei no final de 2019, se eu não me engano, 2020. Eles me deram de presente. Ah, escolha duas camisas aí que eles vão te dar de presente. Opa! Maneira a camisa, hein? Maneira a camisa. Esse é a Team Black. Maneira a camisa. A outra é dos Jogos Euros. Já vi vendendo essa camisa lá, bem maneira. Bem... A outra é dos Jogos Euros. A outra é dos Jogos Euros.